Se preparem porque neste vídeo a gente vai juntar um monte de conceito que você viu até agora. A gente vai pegar uma coisa daqui, outra coisa dali e vai fazer várias conexões entre arquiteturas, modelos, etc. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que é dado na especialização em engenharia de software da Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse, porque aqui eu vou trazer conceitos de vários outros vídeos. O propósito desse vídeo é, a partir da arquitetura MVC, o estilo arquitetura MVC que a gente viu no vídeo passado, a gente agora vai dar uma aprofundada no view, mas a gente vai ver que isso tem consequências no controller também. Então, no vídeo anterior, a gente introduziu o estilo arquitetural model view controller, que tem esses três carinhas, o modelo representando o modelo dos dados que a gente acessa e que a gente mantém, o view é a parte da interface e o controller é quem faz toda a parte intermediária de controlar e faz toda a parte de operação dos programas, etc. De uma forma bem resumida. No vídeo anterior eu expliquei isso em detalhes. Bom, vamos pegar agora o view e vamos dar um zoom nele e nos perguntar o que que tem de especial no estilo arquitetural quando a gente lida com o view, tá certo? Então, vamos começar falando de interfaces gráficas. Depois a gente vai expandir isso, mas interfaces gráficas são hoje um dos grandes nichos onde a gente fala de visualização e por isso é importante para a gente aqui quando a gente fala do view. E aí a gente vai perceber que a gente tem outros patterns, não necessariamente eu chamaria de arquiteturas, mas padrões de projeto que se entrelaçam aí com os estilos arquiteturais quando a gente lida com a interface gráfica. A gente pode considerar dois contextos, aquelas frameworks de APIs gráficas que são usadas para celular ou desktop e a web. Então, vamos dar uma olhada nos frameworks de API gráfica para Java e para Android. Então, por exemplo, a gente já viu um vídeo passado em que a gente mexeu com o App Inventor. E o App Inventor é nada mais do que uma forma de se desenvolver aplicativos para celular usando uma interface toda visual com caixinhas e tal. Por trás, na verdade, ele tem Java para dispositivos móveis. E uma coisa que eu não mostrei lá no laboratório, porque lá eu queria dar foco muito na parte operacional, mas agora a gente vai começar a refletir sobre o que a gente fez no laboratório, existia por trás daquilo que a gente fez um padrão chamado Composite. O que é o Composite? Bom, se a gente fosse olhar, eu poderia passar aqui uma N sistemas que tem interfaces gráficas, que desenvolvem interfaces gráficas. Por exemplo, esse aqui é o Alice, que é um sistema que trabalha com realidade virtual ou 3D. Então, vocês estão vendo que ele organiza os personagens ou as coisas que aparecem no ambiente dele como se fosse uma hierarquia de objetos. Então, Alice, que é essa menina, tem o braço direito, tem o braço esquerdo, tem o pescoço, e cada um o braço direito, tem os ombros, tem a mão e assim por diante. Então, ele organiza esse objeto como uma hierarquia. E a gente vai ver que isso é um padrão. Por exemplo, eu vou mostrar uma outra ferramenta chamada Godot, né? O Godot é muito inspirado numa outra que é muito popular chamada Unity, para fazer videogames, certo? E os dois, vocês vão ver que seguem essa ideia de que você tem objetos na área visual, né? E esses objetos, eles vão ser, vão agregar outros objetos, né? Eles vão compor outros objetos. Então, você tem lá o avião, né? Esse avião aqui tem, dentro dele ele tem um sprite, que é a figura do avião, depois ele tem a forma de contorno dele, o pterodátilo também, legal esse pterodátilo aí, fala a verdade. E assim por diante, né? E aí tem um mundo que absorve tudo. E se você se lembra, quando a gente mexeu no App Inventor, vocês viram uma coisa parecida com isso, estão lembrados? Então, vocês começam a perceber que essas aplicações que tem interfaces visuais, elas seguem mais ou menos o mesmo caminho, não é? Então, vamos ver, por exemplo, voltar para o Java, lá no contexto do nosso App Inventor, né? Imagina que você queira fazer uma interface gráfica, aí você pode imaginar essa interface como sendo uma composição hierárquica de coisas. Por exemplo, você pode imaginar que você tem um frame maior, dentro desse frame maior você tem um painel, né? Onde você vai colocar uma imagem, dentro desse painel você tem a imagem, aí você tem um outro painel que eu vou chamar de painel de controle, onde você vai colocar um botão. Então, você pode estruturar ou pensar essa interface como uma hierarquia de objetos, né? Então, isso nos conduz a um padrão de projeto. Eu espero que vocês saibam o que é padrão de projeto, não é? E isso, inclusive, esse padrão é listado lá naquele famoso livro da Gang dos Quatro, que é o Design Patterns, que é o Composite. Qual a ideia do Composite? A ideia do Composite é que ele é um padrão que você imagina que você tem uma classe geral chamada Graphic, que representa alguma coisa gráfica que vai sair na tela, certo? E aí, como o herdeiro, quer dizer, ele é uma interface, não é nenhuma classe, é uma interface Graphic, né? Tem um método, por exemplo, Draw, que é para desenhar o que você quer. Aí você pode ter uma implementação que é um botão. Então, quando você dá Draw, ele dá Draw no botão. Você tem uma implementação que é uma imagem, quando você dá Draw, ele mostra a imagem. Mas, e esse é o grande segredo do Composite, você pode ter uma classe como o Panel, por exemplo. E o que esse Panel faz? Ele agrega outros Graphics. E isso é muito poderoso, porque permite você fazer uma hierarquia muito diversificada. Por quê? Porque se ele agrega outros Graphics, significa que dentro dele você vai ter Bottoms, Images, né? Porque todos eles têm a interface Graphic, então quando você dá o Add Graphic aqui, você está adicionando um deles. Mas, como o Painel, além de agregar gráficos, ele também é um Graphic, então você pode colocar um Painel dentro de outro Painel, como eu fiz aqui. Está vendo? Tem um Painel dentro de outro Painel maior, aqui tem um Painel dentro de outro. Então, essa estrutura permite que eu coloque um Painel dentro de outro Painel. Então, eu consigo construir essa hierarquia de construção. Então, e uma coisa interessante que se discute quando você implementa o Pattern, isso é discutido lá no livro, é se na interface comum você vai ter a interface mínima, que é só a operação de Draw, por exemplo, e o Composite vai ter as operações dele só se o cara for Composite ou se o Composite aqui em cima tem todas as operações, só que se ele não for nada composto, ele não faz, aquelas operações não fazem nada, né? Então, aí eu, para você pensar aqui comigo, quais são as vantagens e desvantagens da interface mínima ou máxima, né? E aí vem a sugestão de avaliar os aspectos de segurança e transparência. Dá uma pausa lá antes de vir aqui e pensa. Então, a interface mínima, segurança, evita implementação de operações que não fazem sentido, já que, por exemplo, na interface mínima, né? Esse cara não vai ter o add, remove e tal. Então, você evita que o cara tenha que implementar coisa que não serve. Nessa interface máxima aqui, o herdeiro tem que implementar elas, não fazendo nada, mas tem que implementar, né? Add, remove e get child. A interface máxima tem transparência. Então, quem está usando o graphic não precisa saber se aquilo ali é ou não um composite, um composto, né? Um frame, por exemplo. Só que o add, remove, pode gerar uma expectativa incorreta, tá? Então, aquele aplicativo que a gente desenvolveu, quando a gente trabalhou com o MIT App Inventor, né? Que era o dinossauro, o campo e o grow ali, né? Agora, vamos lá. Esse cara, ele tinha um layout, lembra? Então, eu criei dois painéis, que são esse aqui, né? E esse, que tem um gerente de layout. Lembra que eu falei do gerente de layout? Que é para garantir a responsividade, né? E esses painéis são do tipo flow layout, ok? Legal. Então, no final das contas, eu tive que criar um painel principal, eu tive que criar um painel onde está a imagem e o campo texto, e um outro painel, que eu chamei de painel de controle, onde está o botão de ok. E gerou essa aplicação, certo? Então, vamos imaginar que aquilo que está sendo executado, né? Essa imagem aqui, né? Tem um componente chamado image, certo? E esse componente image, tá? Que ele é um componente do Java, ele vai ter lá o draw, né? Que vai, quando eu chamo o draw, eu tenho uma interface, então eu estou mostrando a mesma lógica lá do composite, agora dentro da lógica dos componentes, né? Então, ele tem um draw na interface dele, que permite que você desenhe a imagem. E ele tem duas propriedades, né? Que é width e height, né? Que permitem, na verdade, se a gente fosse representar isso na forma de uma interface, eu mostrei na aula passada sobre modelos, né? Ele teria get e set para cada um deles, né? Então, eu poderia imaginar esse image com o seu método draw, como sendo herdeiro também do bottom, que tem o draw, o textbox, que tem o draw, o panel, tem o draw, e por ser composite, ele tem outros métodos, né? Por ser, por compor outros, o panel, né? E o graphic draw. Então, o legal é o seguinte, imagina que eu tenho um painel, e eu dei um draw no painel. O que o draw no painel faz? Ele vai olhar todos os caras que estão dentro dele, ele vai se plotar e vai plotar todo mundo que está dentro dele. Se o que tem dentro dele é um outro painel, esse painel vai se plotar e plotar quem está dentro dele, e assim por diante, tá? Então, é isso que levou no nosso aplicativo lá no... 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 no App Inventor, a ter essa hierarquia, lembra? Onde eu tenho a hierarquia dos objetos, né? que estão na interface, que eles são resultado desse composite pattern, tá? Especificamente, no Java, você tem esses componentes, você tem o J Component, o J Bottom para representar o botão, J Label, mas pode ser usado para colocar uma imagem, porque um J Label, você pode mexer na imagem do label, J Text Field para um texto, e J Panel para o painel. Então, esses componentes no Java são precedidos por esse J, e são equivalentes a esses componentes que a gente falou aqui, tá? Então, na verdade, o nosso... o nosso sistema que a gente usou tem o J Bottom, tem o J Label, tem o J Panel, que pode compor outros, né? Que compõe outros panels, né? Então, a gente consegue fazer dessa maneira aqui, Bom, agora que a gente falou do Pattern Composite, com o Composite, a gente pode construir interfaces com vários elementos, e aí existe uma tendência a ter uma complexidade de interfaces, as interfaces começam a se tornar complexas, com vários elementos interativos, botões, coisas que se dá, o scroll, coisas que se clica, não sei o quê, tudo isso gera uma complexidade, e cada vez... e isso, na verdade, depende da ação do usuário, muitas vezes, depende de um usuário ali que é imprevisível, que está interagindo, que pode ir por um caminho, que pode ir por outro, pode clicar numa coisa, pode clicar na outra, né? Só que eu quero ampliar com vocês a noção do que eu estou chamando de interface, tá certo? A interface precisa ser uma interface gráfica? A resposta é não. Então, quando eu estou falando com o View, eu poderia pensar no View, por exemplo, a gente está falando dessas indústrias hoje em dia que tem N equipamentos, N coisas, com sensores espalhados por toda ela, não é? Então, como é que eu faria, não é? Para conseguir controlar, certo? Esses sensores, essas coisas. Faltou aqui a referência, isso aqui é de um artigo, eu vou colocar essa referência depois na descrição do vídeo, tá? Mas, vocês estão vendo aqui que é... o... é... é... aqui eu posso ter sensores espalhados na fábrica e cada sensor pode a qualquer momento gerar uma informação que uma coisa foi ativada, que uma temperatura passou de tanto, tal. Então, na verdade, o efeito é o mesmo da interface gráfica, que tem várias coisas que podem ser ativadas. você pode imaginar que eu poderia dar uma ideia de interface com o mundo. O mundo, entenda-se, pode ser o usuário que está operando o aplicativo, pode ser uma fábrica que tem vários sensores ou várias coisas que vão gerando eventos, tá certo? Esses sistemas, eles são muito parecidos, eles podem gerar, eles são dirigidos pelos seus eventos e podem ser gerados de forma... em ordens arbitrárias a qualquer momento e o sistema tem que lidar com isso. Então, isso que a gente está começando a falar no View, ele impacta no controller. Por quê? Porque o controller, ele tem que ser preparado para lidar com esse tipo de situação que eu tenho, eventos espalhados e distribuídos que podem gerar coisas e eu tenho que atender a essas coisas, não é? Então, eu já vou ter um controller diferente daquele que eu estava acostumado no DataFlow, onde eu segui um caminhozinho retinho, porque esse controle ele tem que estar preparado para responder eventos que vêm de várias origens. E aí, isso nos leva ao cenário que a gente vai olhar aqui agora, que quando a gente tem sistemas que tem interfaces com o mundo, né? A gente vai querer combinar o nosso MVC, que é um estilo arquitetural de papéis, com estilo arquitetural orientado a eventos. Você lembra que o MVC, ele é sempre um pattern transversal, né? Que ele define papéis. O estilo arquitetural orientado a eventos, ele é um estilo arquitetural, ele independe do MVC, eu posso ter o estilo arquitetural orientado a eventos num sistema que não tenha MVC, mas a combinação dos dois é bem natural nesses contextos, tá certo? Então, esse estilo arquitetural orientado a eventos, que a gente vai agora dar uma olhada nele, os sistemas são dirigidos pelos eventos, tá? Então, nessas interfaces com o mundo que eu tô falando, o cara clica aqui, mexe ali, faz assim, faz assado, esses eventos é que vão dizer como é que o sistema vai fazer a próxima ação, não é? Então, a geração, o processo do evento não tá sobre controle de quem processa, eu que tô processando, eu não sei, então eu tenho que estar preparado pra eventos que vêm em ordens arbitrárias, a depender de quem tá operando ou do mundo, né? Tem dois modelos principais, o primeiro é difusão de eventos e o outro é baseado em interrupção. Sistemas baseados em interrupção são sistemas muito específicos que são usados em tempo real, então a gente não vai olhar aqui nesse trabalho, a gente vai dar foco no Broadcast, que é a difusão de eventos. Então, vamos começar falando do estilo arquitetural orientado a eventos e depois a gente pula pro Broadcast. Então, basicamente o estilo orientado a eventos ele se baseia da seguinte maneira, alguém gera um evento anunciando alguma coisa e alguém atende a essa chamada fazendo alguma ação. é basicamente isso, né? E nesse processo tem o cara, sempre tem o cara que gera o evento, né? Então, quando eu clico no botão, por exemplo, eu gero um evento, mas eu posso ter, quando eu passo por cima do botão, eu gero um evento, quando eu, né? Eu arrasto alguma coisa, eu gero um evento. No caso da interface gráfica, são eventos assim, ah, mas e se eu estivesse falando daquela indústria que você mostrou? Ah, quando a caldeira chega numa temperatura X, eu gero um evento dizendo, ó, passou da temperatura máxima. Isso pode ser um evento, tá? E você tem o outro cara que escuta o evento e esse cara que escuta o evento é o cara que vai tomar uma ação, vai fazer alguma coisa na hora que ele recebe a notificação de que aquele evento aconteceu, certo? E esse modelo de ter um cara que gera o evento e ter um cara que escuta o evento, ele é, é, ele pode se tornar mais complexo ainda. E aí que a gente vai começar a falar de broadcast, né? Eu posso ter muitos caras ligados a muitos caras gerando e consumindo eventos, tá certo? E daí, entra a ideia de broadcast que eu vou mostrar agora e do broker. tá? Então, qual é a ideia? A ideia básica é o seguinte, esse cara que gera o evento, é, ele gera um evento pra ser, é, gerenciado ou controlado por quem, não é? Não basta gerar um evento, eu preciso ter alguém que saiba que esse evento aconteceu e avise o destino que aquele evento aconteceu. E esse cara que tá aí no meio é geralmente chamado de broker. Quem é o broker? é o cara que presta atenção no evento que aconteceu, não é? E vai fazer o caminho pra avisar o consumidor, olha, aconteceu esse evento, tá? O broker, ele vai ser fundamental em sistemas complexos, né? que eu tenho muitos caras produzindo, muitos caras consumindo, e aí tem esse cara no meio, não é? Que vai gerenciar essas entregas de quem produz, de quem consome, e a gente vai entender ele melhor aqui. Mas antes de chegar no broker, eu quero mostrar um processo mais, mais baixo nível, mais, é, simples, que acontece no nível da programação, que é um pattern chamado Pattern Observer, que a gente usa muito na parte de programação, mas que também inspira a construção dos brokers, tá? No caso do Java, esse pattern vai ser muito usado pra você fazer essa programação baseada em eventos, né? Então, vamos voltar àquela história que eu falei, tem um cara que gera o evento, tem um cara que escuta o evento, né? e tem um broker no meio, certo? Bom, então, eu poderia interpretar esse diagrama que vocês estão vendo aí, exatamente dessa maneira. O cara do losango, ele gera um evento, o cara que tem esse símbolo, ele recebe a notificação do evento, e tá implícito aí, apesar de eu não tá desenhando isso, que tem alguém, não é? Que a gente tá chamando de broker, que vai fazer o evento sair de quem gera e chegar em quem consome, tá? Então, esse cara é a fonte do evento, esse aqui é quem escuta o evento, né? Se a gente pegar o exemplo que a gente estudou aqui do app Inventor, então, vocês lembram que tinha um botão lá que gerava o evento, aí, quando eu colocava assim, when, bota um clique, eu já colocava esse outro cara aqui pra escutar o evento, que é o bota um clique, é o evento. Então, quando esse evento acontecer, aí eu defini uma ação, como essa aqui, né? Modifique o texto pra grow, que é a ação que vai estar associada. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu fiz ele dizer assim, olha, esse cara tá escutando o evento, então, na verdade, esse símbolo que eu uso do app Inventor é uma forma de construir uma escuta, não é? Eu tô escutando o evento, bota um clique, bota um clique, e na hora que esse evento acontece, eu faço uma ação, certo? Aqui tem um padrão que o Java usa, Que ele chama Action Subject, quem gera o evento, Action Event, o evento, e Action Lister, quem escuta, tá certo? Bom, então, por trás desse processo, a gente vai primeiro analisar isso quase num nível muito baixo como se fosse de programação, e eu vou mostrar pra vocês o Pattern Observer. Como é que funciona o Pattern Observer? Você imagina que de um lado eu tenho um que a gente chama de Subject, Concrete Subject. Concrete Subject é qualquer coisa que possa ser monitorada, pode ser um botão que pode ser apertado, pode ser o preço de um produto que pode mudar ao longo do tempo, qualquer coisa passível de ser monitorada pode ser representada numa classe Concrete Subject, tá? Bom, aí, o padrão ele diz o seguinte, todo Concrete Subject ele vai herdar de uma classe abstrata chamada Subject, então ele é um Subject. E essa classe abstrata ela já define alguns métodos para gerenciar observadores, que é um observador se inscreve, se desinscreve e esse cara pode notificar os observadores. Então, nessa estrutura hierárquica aqui, esse Concrete Subject já herda toda essa infraestrutura para gerenciar observadores, do outro lado eu tenho o Observer, que é uma interface. O que é o Observer? O Observer é qualquer código que queira ficar observando esse Subject e ser notificado toda vez que aconteceu algum evento. Eu posso querer ser notificado se o cara clicou no botão, se o Concrete Subject é um botão. Eu posso querer ser notificado se houve uma mudança de preço, se o Concrete Subject é algum sistema, algum, até num repositório que controla preços, por exemplo, e assim por diante. Então, o Observer, ele tem uma, ele é uma interface que se vocês repararem, você vai ter um Concrete Sub Observer que é quem vai receber essas notificações e vai fazer alguma coisa com elas. Por exemplo, sei lá, mostrar um gráfico atualizado na tela, por exemplo, né? Ou, se a gente pensasse na aplicação que a gente fez do dinossauro, o que o Observer fez? Ele foi lá e mostrou uma mensagem Grow na tela. E ele implementa então essa interface. O que que acontece? Por implementar uma interface Observer que sempre recebe, ela tem um método update que vai ser notificado toda vez que houver uma mudança no Subject, né? Então, notem que essa interface, ela pode se cadastrar aqui. Eu posso acrescentar um Observer, né? Pra dizer, ó, eu tô te observando, né? Ou eu posso tirar esse Observer, né? Aí o legal é que por Observer ser uma interface, eu posso criar N classes diferentes, de formas diferentes, de naturezas diferentes, que vão conseguir receber notificações desse mesmo Subject, por exemplo, tá certo? E cada uma delas pode decidir fazer ou trabalhar com esses dados de uma maneira diferente, certo? É, da mesma maneira, é, um Observer poderia monitorar vários Subjects diferentes, já que o Subject também tem uma classe padrão pra ele assinar e assim por diante. Então, esse padrão, essa construção, ela é muito poderosa. Vamos ver como é que ela funciona na prática. é, uma das coisas, é, esse cara, que a gente chama de classe abstrata Subject, é, é o cara que vai gerenciar as notificações, certo? Ou seja, ele vai, é, guardar assinantes, né? Todo mundo que quer, chama o método da Tati, ele vai guardar assinantes ou remover, se alguém pedir pra sair, e ele também vai gerenciar as notificações, ou seja, toda vez que o Concrete Subject quiser notificar que ele foi modificado, ele chama esse método Notify, que avisa todo, e aí o Subject avisa todo mundo que assinou, olha, esse cara mudou, esse cara mudou, esse cara mudou, tá? É, então, aí, o Concrete Subject, ele, herda do Subject, então, ele, esse aqui, o Concrete Subject, é o cara que tem suas mudanças observadas, que vai ser monitorado, certo? E por herdar do Concrete Subject, ele também herda todas essas funcionalidades de gerenciar observadores, tá certo? Então, vamos imaginar que o Concrete Subject seja um botão que está sendo monitorado, tá? O Observer recebe as notificações de atualizações do Subject, certo? Então, toda vez que o Subject tiver qualquer mudança, um botão foi clicado, ou um preço mudou, ele vai ser notificado através desse método update aqui, tá? E o Concrete Subject, porque isso aqui é só uma interface, o Concrete Subject é o código em si que, ao receber a notificação via update, vai fazer alguma coisa com aquilo ali, né? Então, a gente pode imaginar que, se de um lado, o botão é esse Concrete Subject, esse código que a gente construiu no App Inventor, que ao haver um clique, ele muda o código de um botão, isso é um Concrete Observer, né? Porque ele vai ser notificado, toda vez que eu clique, e ele muda o código do texto lá do botão. Vamos ver como é que funciona a dinâmica, o passo a passo do Observer, tá certo? O Observer começa dando um attack, dizendo que ele está assinando, ele está querendo observar o que está acontecendo com o Subject, tá certo? E aí, o Subject vai guardar a referência, olha, tem esse cara me observando. Então, o Subject, ele guarda isso e ele sabe que tem esse cara observando ele. Toda vez que houver uma mudança no Subject lá, que é o Concrete Subject, tiver qualquer mudança, esse cara vai chamar o Notify. Então, internamente, o Concrete Subject diz, ah, eu tive uma mudança, chama o Notify. E aí, o Subject vai chamar o método update de todos os Observers dizendo, olha, mudou. E aí, tem uma política, você pode no update já dizer o que mudou, né? Ou você só pode avisar para ele, ó, mudou e ele pode pedir para você quais foram as mudanças. Isso depende da política que você queira implementar, né? Então, eu posso, por exemplo, chegar lá e avisar, olha, mudou, né? E aí, ele vai se atualizar. Então, isso serve, por exemplo, para sistemas, vocês já devem ter ouvido falar dos famosos dashboards, né? Que são aqueles painéis que mostram os gráficos e que atualizam dinamicamente. O dashboard, ele pode ser visto como se fosse um Observer de várias partes do sistema, que toda vez que essas partes se atualizam, modificam, avisam, né? O dashboard e o dashboard vai lá e atualiza aquilo que ele está mostrando, tá? Mas, eu posso ter múltiplos Observers e é isso que é bonito no padrão, no pattern Observer, né? Eu posso ter vários caras que vão lá no Attaches e assinam. Ah, eu quero observar, eu quero observar, eu quero observar. O que significa que quando houver atualização, todos eles vão ser notificados, né? Então, isso torna o processo muito flexível. O concrete subject não sabe nem quantos tem, ele só chama o notify e a classe que ele é do, o subject faz as notificações, tá? Essa ideia de ter múltiplos Observers pode ser pensado ou pode ser inspirado na ideia de que você, como você faria se você tivesse múltiplas plataformas? Então, você pode imaginar que as minhas múltiplas plataformas é como se fossem vários Observers, tá certo? Que cada vez que tem uma modificação aqui, eles vão ser notificados e ao seu modo eles vão apresentar os dados. Então, é uma forma de você pensar uma solução para trabalhar com isso. Só que agora eu quero voltar para uma discussão, a gente estava num nível muito que a gente chamaria de fine-grained, né? A gente está pensando muito ali no nível do código. Eu queria subir mais para o nível de arquitetura. Então, essa ideia do subject que gerencia os assinantes, ele funciona para coisas de menor escala em termos de implementação. Você está fazendo um código ali e você faz isso. Agora, quando você quer gerenciar realmente uma arquitetura, uma estrutura baseada em eventos, você precisa de um cara central unificado para fazer isso. E esse cara é o broker. Então, o broker ele vai fazer exatamente o papel que o subject faz de manter as assinaturas e a gente já estudou isso lá atrás quando eu falei do barramento, por exemplo, que ele mantinha assinaturas e notificações e o processo de notificação. Então, o broker, na verdade, o que vem a ser? Vem a ser esse cara do meio que vai fazer todo esse gerenciamento entre subjects e observers. tá? Então, a gente pode imaginar o seguinte, pensa nesse botão aqui que a gente fez no App Inventor, tá? Quando você clica nele, ele gera um evento, clique, mas gera isso e manda para quem? Essa é a pergunta, para quem ele manda quando ele gera esse evento, certo? Eu não posso, em termos de programação, ficar amarrando todos os componentes em código, manda para esse ou manda para aquele, não é assim que funciona. O sistema vai ficar com uma complexidade enorme. Então, quando a gente estudou o barramento lá atrás, a gente viu que a melhor forma para lidar com essas conexões rocambolescas é você pensar num sistema de eventos. Então, nesse caso, o broker é, no caso do App Inventor, um sistema interno que quando se gera um clique, ele, broker, vai ver se tem alguém monitorando esse clique. E esse monitoramento é registrado por esse cara aqui. Eu estou dizendo que tem alguém que está monitorando o clique. Mas quem é que vai ver que o botão deu o clique e vai desviar para esse cara? É o broker interno do App Inventor. Então, o App Inventor vai ver o clique, vai ativar esse cara e vai ativar o código dentro desse cara. Então, note que o broker torna esse processo transparente. eu simplesmente boto esse bloco quando der um clique no botão, mas eu nem sei quem está cuidando disso. E é o broker que está fazendo isso para mim. A gente também viu um outro tipo de broker que é o barramento. E o barramento, eu mostrei para vocês que ele usa aquele sistema de mensagens e usa o Publish, Subscribe baseado em tópicos. Certo? Essa é uma outra forma de fazer o sistema. Eu assino, lembra que quando eu assino, quem gerencia a assinatura é o barramento. E aí, quando eu posto a mensagem, quem entrega da origem para o destino é o barramento. Então, o barramento é quem vai cumprir esse papel de broker. Quer dizer, se vai ser o barramento ou se vai ser uma estrutura interna, depende do contexto da sua aplicação. Por exemplo, naquele cenário que eu mostrei lá das indústrias com vários sensores e tal, é muito comum se usar barramentos. Porque aí a gente vai querer fazer esse controle dos componentes distribuído. Tem um negócio que está lá na caldeira, o outro que está não sei aonde, tem um outro tudo distribuído na fábrica e esses caras precisam gerar eventos para notificar sistemas centrais. Só que para isso eu preciso ter um sistema de barramentos. E tem barramentos que são especializados para a indústria, para fazer esse tipo de controle exatamente. a gente já viu quando eu falei do controle que essa ideia de como as coisas se comportam baseadas em eventos ela vai para além do view e no final eu poderia ver toda a arquitetura model view controller dentro dessa perspectiva de eventos. Note que eu quero chamar a atenção que não necessariamente o MVC tem que ser baseado em eventos. Eu estou mostrando uma perspectiva muito comum muito usual de fazer um MVC. Eu já tinha mostrado para vocês no vídeo passado aquelas relações aqueles cenários por exemplo você imagina que eu dei um update aqui no valor de venda e esse cara aqui é um observer e atualiza lá na tela o view e eu poderia até pensar nisso usando o pattern observer que eu tenho um subject que avisa aqui que tem um concreto observer lembrando que a parte de gerenciamento de assinaturas usualmente vai ser feito por um broker tá a mesma coisa quando eu tinha um botão click que é de aqui e eu tenho um controle que faz alguma coisa e ele vai lá e atualiza alguma coisa aqui no estoque eu posso imaginar que esse cara é o observer esse cara é o subject então quem clicou no botão subject esse cara é o observer depois na hora que eu quero atualizar aqui depois eu atualizo quer dizer esse cara que é o observer ele vai fazer a ação de atualizar aqui vamos dizer que quando esse estoque chegou num ponto lá eu preciso fazer uma nova compra então eu posso fazer esse banco existem sistemas que eles ativam automaticamente uma rotina para comprar o produto por exemplo aviso o controller então nesse caso esse cara é o subject e esse cara é o observer então vocês estão vendo que no MVC vocês tem os papéis e vocês podem fazer essa alternância tá certo então resumindo aqui eu vou resumir voltando para o início a gente viu aqui um cenário muito específico para quando a gente está trabalhando com esses eventos que são complexos tá certo interfaces com o mundo vamos dizer assim então o Vio aqui ele foi visto nessa perspectiva de interfaces com o mundo e para lidar com isso aí a gente aprendeu que a gente precisa fazer esse casamento né MVC estilo arquitetural orientado a eventos tá certo legal gente aqui estão os agradecimentos das imagens tá e eu vou acrescentar na descrição do vídeo a referência daquele artigo que tem a imagem da indústria tá certo muito obrigado tá certo Obrigado.